A gente fala assim, todo usuário vai se tornar um dependente químico? Não. Mas todo dependente químico um dia foi usuário. Forte, hein? Todo dependente químico um dia foi experimental. Que é essa galera que tá aí no Happy Hour hoje. Que é essa galera hoje que tá curtindo. O que eu vejo assim bastante é que... A gente é mais ou menos contemporâneo, né? E... Eu lembro da dificuldade que era pra ter um dinheiro assim, Pra comprar um... Às vezes o cara tinha dinheiro pra tomar duas latinhas Durante uma noite inteira. Então ele ia revezando ali, né? Tomando devagarzinho. E como eu frequentava bares até os dois anos atrás, Virou... O costume é aquela coisa do baldão, né? Do balde, do copão. E... Então assim, eu vejo o consumo é muito exagerado. Então além da dependência, a saúde do cara, Sai dirigindo, bêbado. É tudo muito descontrolado. E parece que depois que acabou a pandemia, Parece que o negócio piorou. Eu moro numa rua, E a rua de baixo, ela é... É uma avenida assim, né? Bem cheia de baladas lá, né? E a gente fica vendo assim... Cara, é um absurdo. É um absurdo. Hoje não tem limite, né? A gente vê... A qualidade de tudo foi potencializado. Tem uma psicóloga, Eu não vou lembrar o nome dela. Eu participei de um treinamento E ela fez uma pesquisa dentro das baladas de São Paulo. E ela foi para as baladas de São Paulo. E é engraçado, ela contou, né? Contou e falou, Gente, eu era a tiazinha caretona, Que aí rolava algumas questões. E aí ela, fazendo essas pesquisas, Descobriu que muitas das bebidas, elas são adulteradas. Elas não são o que dizem que são. E os próprios depoimentos de pessoas que trabalham Nas baladas, os barmen, os próprios proprietários. Claro que não pode revelar os nomes, né? Mas, ela vem numa progressão. A maconha não é mais a mesma maconha. O álcool não é mais o mesmo álcool. As porções, as quantidades não são. E o conceito, né? Tem uma coisa importante que é... No meu tempo de 90, Você não via mulheres sentadas na mesa de bar bebendo. Na nossa galera, A gente até falava assim, né? Hoje, tudo que a gente vai falar, Tem que tomar cuidado para não se transformar em preconceito. Mas é um contexto daquela época, Que se falava isso. Não vamos sair com mulher que bebe, não. Porque elas vão ficar bêbadas rápido, E vai arrastar. Vai dar trabalho para nós. Exatamente. Hoje, tem mulher que coloca homem no bolso. Tem mesmo. Bebe muito mais. Sim, tem. Sim. Então, tipo, a gente ia para as festas, A gente não podia ficar muito louco, Porque não conseguia mulher. Hoje, elas bebem mais. Então, o contexto está diferente. Mudou, as coisas mudaram. Então, se não mudar a forma de enxergar, de lidar, Não dá para usar a mesma arma que usou em tempos atrás. São outras estratégias que vai ter que se pensar. Sim.